E aí pessoal, detalhes sobre a reunião entre Grêmio e Renato, que a gente pode pensar qual o sentimento, próximos capítulos, é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo do trabalho home office, pra se conseguir mais de 4 mil reais de renda extra, não perca esta oportunidade. Está aqui no comentário fixado e também na descrição. Um investimento, como eu disse, de 67 reais, não perca, vá ali e confira. Gente, Renato Portaluppi e Grêmio se reuniram. Vocês sabem quando? Terça-feira passada, ontem. Exatamente isso. O Grêmio e o Renato, óbvio que estão em reuniões constantes, mas especialmente sobre o assunto renovação de contrato, o Grêmio se reuniu com o Renato somente nessa terça, como curiosamente indicou o vice-presidente de futebol, Paulo Luz. E o que que a gente pode, como que a gente pode comentar sobre isso? É evidente quando as pessoas falam assim, ah, é uma reunião formal. É uma reunião formal. E aí, Renato, recebeu ou não recebeu proposta do Atlético Mineiro? A resposta do Renato pro Grêmio foi não. Oficialmente nenhuma proposta chegou ao Renato e o Renato se fechou a qualquer discussão antes, sobretudo desse primeiro jogo. O que que a gente pode comentar a partir daí, dentro dessa realidade? O Grêmio, mais uma vez, colocou a Renato que tem o interesse da permanência dele aqui, mas nada foi decidido. E mais, não existe sequer sentimento otimista ou pessimista quanto a isso. Existem indícios. O que que a gente pode colocar, tá? O que que a gente pode colocar sem tentar ser definitivo? E acho que a gente não precisa desse assunto aqui pra ser definitivo, tentar lacrar, não tem nada disso. A realidade é exatamente essa que tá posta. O Grêmio mostrou interesse no Renato. O Renato disse que vai pensar. Por quê? Porque o Renato também tá cansado, tem muitos prós, mas tem muitos contras da permanência dele. E eu acho natural que as coisas sejam assim, transparentes, cristalinas e que aconteçam dessa forma. Sobre os rumores do Atlético Mineiro, é evidente que tem alguma coisa já chegando pro Renato. Mas, especialmente, uma proposta definitiva pro Renato ainda não chegou. Ainda não chegou. Pelo menos, esse foi o relato do Renato pra quem conversou com ele. Então, essa situação, me parece que a gente precisa criar já alguns capítulos à frente. Qual deles? O principal. A renovação do Renato, se acontecer, será anunciada antes do último jogo. Exatamente isso. Se na semana que vem, Renato, Portalupe e Grêmio anunciarem a renovação, tudo terá terminado, a proposta sequer do Atlético terá sido consumada. Se não for na semana que vem, cresce demais a possibilidade de Renato deixar o Grêmio. Acho que aquela situação de se discutir e anunciar depois do dia 7, depois da conversa de ontem, parece ter terminado. Então, é preciso que a gente coloque isso como centro da nossa conversa. A renovação, se sim, se for efetivada, será anunciada na semana que vem, não depois do jogo. Se passar a semana que vem sem anúncio, cresce muito a possibilidade da saída do Renato. E aí eu não posso nem dizer que o Renato vai pra BH. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que cresce muito a possibilidade do Renato deixar o comando do time tricolor. O Renato tem muito forte, a gente não precisa que toda hora tá dizendo uma relação muito boa com o presidente do Grêmio. O Grêmio revelou a vontade de permanência do Renato. Tudo que tá sendo colocado pelos dirigentes foi o que aconteceu. Às vezes os dirigentes acabam tendo que omitir algumas coisas, mas não. Se a gente olhar todo o caminho, a gente vai ver. Paulo Luz disse, na semana que vem nós vamos tratar porque nós vamos ter que adiantar o assunto. E foi isso que aconteceu. O presidente Romildo disse, a gente já conversou, mas a gente ainda precisa sentar de forma definitiva. Foi isso que aconteceu. Os dirigentes foram muito cristalinos nessa coisa. É que às vezes no futebol a gente sempre desconfia da palavra de dirigente e isso é natural, faz parte do contexto do esporte. Só que neste caso a gente precisa colocar os pontos. Eu fui, vocês conhecem a história, eu fui buscar muitas informações das últimas renovações. O Renato sempre renovou depois dos campeonatos. Mas especialmente nesse, o Grêmio tá pressionando um pouco mais a solução desse assunto, porque nós estamos diante de um campeonato que termina quando começa o outro. E aí o tratamento não pode ser igual às últimas temporadas. Não dá pra... Ah, depois a gente vê na volta das férias. Não dá pra fazer isso. Tem que ter frieza e força pra na hora decisiva o Grêmio ter já controle do seu planejamento. Me parece que essa é a realidade e é em cima desse contexto que o Grêmio tá trabalhando. Um time que tem na figura do técnico Renato a sua força. O Renato é o grande líder do time. Mesmo na Casa Mata ele tem isso, com os jogadores da mesma maneira. Então é preciso ter essa situação definida pra partir daí o Grêmio conseguir... Conseguir criar aí ambientes mais fortes pra temporada de 21. Eu vejo, neste momento, ontem e anteontem, eu tinha uma ideia de pessimismo com relação a isso. Depois isso passou por uma ideia de otimismo em determinado momento, depois principalmente na entrevista do presidente Romildo. Hoje eu coloco e até vou colocar uma frase que me foi colocada por um dirigente. Não tenho sentimento sobre isso. Não sei. Não sei o que vai acontecer. E acho que esse é o ponto mais importante hoje da relação Grêmio-Ranato. Ainda não se tem uma definição do que vai acontecer. O Grêmio, que já foi otimista, que já foi pessimista, hoje tá em dúvida. Tá em dúvida. O que é curioso, porque a gente tem uma temporada importante e o Grêmio não vai parar, não vai morrer, não é nada disso. Mas o Grêmio vai ter que se reeducar, o Grêmio vai ter que se reequacionar, o Grêmio vai ter que se remontar, porque o Renato sai, sai com o Renato, toda a comissão, porque o Grêmio montou uma comissão em cima dos pedidos do técnico Renato. Então teria muitas dificuldades a partir de agora de desenvolver isso com os nomes que estão aí. Tem nomes do Grêmio? Tem. Mas estão poucos. Antigamente nós tínhamos muitos nomes do Grêmio. Hoje nós não temos tantos. Então o Grêmio teria que se remontar de forma rápida. Isso, de certa maneira, angustia. Ao mesmo tempo, nós sabemos que se o Grêmio conseguia o título da Copa do Brasil, isso consegue aí passar por 40 dias sem tanta dificuldade. Se não conseguir, bom, aí é terrorismo por alguns dias, porque nós vamos ter que jogar pré-libertadores, mesmo nós sabendo que o adversário é menor, mas nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que ir atrás de todo um trabalho de comissão técnica, e o Grêmio com certeza vai enfrentar dificuldades. Portanto, a reunião aconteceu, a indefinição segue, mas alguns indícios estão definidos. Se o Renato não for anunciado como técnico do Grêmio para a temporada 21 na próxima semana, acho que o Renato sai do Grêmio. Para mim, isso que ficou muito claro em cima das informações que eu colhi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.